Mateus capítulo 22, do verso 2 ao 14, diz assim O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem Mas eles não quiseram vir De novo, enviou outros servos e disse Digam aos que foram convidados, que preparei o meu banquete Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado Venham para o banquete de casamento Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram O rei então ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles Então disse aos seus servos O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar Gente boa e gente má E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados Mas quando o rei entrou para ver os convidados Notou ali um homem que não estava usando veste nupcial E lhe perguntou Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, ficou calado Então o rei disse aos que serviam Amarrem-lhe as mãos e os pés E lancem-no para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Pois muitos são chamados Mas poucos são escolhidos Olha para mim Como eu disse O propósito do rei De fazer esse banquete de casamento Era para que todos pudessem estar lá Então não faz sentido ter uma festa E eu estava comentando ontem no meu GC Não faz sentido ter uma festa com bolo Com comida Com enfeites Se não existem pessoas Se não tem convidados Então é como se fosse Uma festa E é uma festa vazia Então o objetivo desse rei Era preparar Essa festa Mas acima de tudo Ter pessoas Para usufruí-la Sabe Aparentemente Quando o rei Ele manda os seus servos Buscar Os convidados Que rejeitaram o convite E não foram Você já imaginou Alguém te convida Você Demora aí Ou você não vai E essa pessoa Que te convidou Manda alguém te convidar Te chamar Isso me faz entender Que existe um valor Para os convidados Diga comigo Valor Diga valor E tem uma chave muito poderosa Irmão Que você precisa entender Nessa manhã E uma dessas chaves Poderosas é Que ninguém é tão bom Que não precise De salvação E nem tão mal Que não possa ser Alcançado por Deus Então não existe Pessoas que são Tão boas Que não precisam De Deus Como também Não existem Pessoas tão más Que não precisam Ser salvas E o objetivo Dessa série É despertar A sua igreja É nos despertar Para o poder Que há Em um convite Antes de eu Vim pra cá Eu comecei A pensar Em tantos convites Que eu já tive Na minha vida Mas um deles É muito especial Pastor Anderson E eu tava vindo Do carro E eu tava chorando Porque se hoje Eu estou aqui Falando pra vocês Se hoje Eu estou aqui Nessa igreja Tão linda Tão maravilhosa Tão cheia de amor Servindo a ele Com vocês É porque Há mais de 20 anos Uma pessoa Me fez um convite E aí o Espírito Santo Me fez lembrar Que essa pessoa Tem um nome É minha tia E na hora Eu peguei O meu celular E já mandei Uma mensagem Pra ela Talvez ela ainda Não ouviu Porque quando eu olhei Ela ainda não tinha visto Mas eu mandei Uma mensagem Dizendo Tia Hoje eu vou Estar ministrando Sobre um convite E aliás E esse convite De ministrar a palavra Eu devo A um convite Que a senhora Fez para mim Pra mostrar Jesus Sabe Existem coisas Na nossa vida Que nós vamos Perdendo Nós vamos Entrando Num Num frenesi Da nossa vida Cotidiana Que a gente Vai esquecendo Desses detalhes Desses detalhes Que são tão Importantes Na nossa vida Tati Porque se hoje Você meu amado Está aqui É porque você Recebeu um convite Há dez Cinco Três anos Dois anos Um ano atrás Talvez meses E você Está aqui Eu quero Lançar um desafio Pra você Mas você Não vai fazer Isso agora Quando você Sair desse lugar Pega o teu celular E manda uma mensagem Pra uma pessoa Que te apontou O convite Pra você Estar no Banquete De Deus Uma das coisas Que nós Precisamos Também Está gerando No nosso coração Pra que esse convite Seja despertado Em nós É a gratidão É a gratidão E sabe A gente precisa Ressignificar Algumas coisas Na nossa vida Nos nossos pensamentos Por algum tempo Pessoas Rejeitaram O convite De estar na casa De fazer parte Do banquete Porque a religião Maltratou Porque se decepcionou Com alguma pessoa E daqui a pouquinho Nós vamos entender Quais são Os grupos De pessoas Que precisam Receber esse convite Mas o fato Querido É que Nós temos Um ministério E esse ministério É universal Alguns cantam Alguns tocam Alguns servem Alguns pregam Mas existe Um ministério Que ele é Universal E independe De quem é Pastor De quem é Líder de GC De quem tem Doutorado De quem tem Teologia É o ministério Da reconciliação Esse é o ministério Da reconciliação Que cada um De nós Podemos exercer E devemos Exercer É quando você É quando você Está no seu trabalho Ou na sua família Ou no seu ambiente Escolar Ou de faculdade Percebe que existem Pessoas Que ainda não foram Convidadas Para o banquete E as vezes A gente está dizendo Sim Eu oro Sim Para que Deus Venha salvar A minha família Para que Deus Venha salvar Os meus amigos De faculdade Os meus amigos De trabalho Mas como o pastor Anderson Bem disse aqui O que adianta Eu ter fé Se eu não tenho Obras Então eu preciso Manifestar A minha fé Convidando pessoas Para o banquete Quem está me entendendo Aqui Diga glória a Deus Deus Ele não quer usar anjo Mas essa responsabilidade É minha E é sua Os anjos De Deus Estão aqui São anjos Ministradores Mas Deus Não quer usar anjo Deus quer usar Você e eu Então chegou Um tempo De nós Como igreja Despertarmos Ainda mais Para esse poder Que há Quando nós Convidamos Pessoas Para estarem Na presença De Deus Aí você pode dizer Assim pastor Ah pastor Mas essa pessoa Não muda Essa pessoa É assim Eu já convidei Tantas vezes Já orei Tantas vezes Querido O poder Da mudança Não está em você Nem em mim Está no Espírito Santo Mas existe algo Que eu e você Podemos fazer Que é convidá-las Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso E é o nosso dever Como cristãos Daqueles Que já participaram Desse banquete Que já experimentaram O melhor Do rei E ainda experimentam Para outras Que precisam experimentar E aqui Eu quero destacar Dois tipos Duas classes De pessoas Que precisam Desse convite A primeira delas São Os órfãos Os órfãos São aqueles Que não tem pai São aqueles Que não tem Ninguém por eles Mas presta atenção Se existe uma pessoa Que é órfão É porque Ela tem um pai Porque Não existe Filho sem pai Quem está me entendendo Aqui Diga amém Então A Bíblia vai dizer No Evangelho de João Capítulo 1 Veio para o que era seu Mas os seus Não receberam Contudo Aos que receberam Aos que creram No seu nome Deu-lhes O direito De se tornarem Filhos E filhas De Deus Deixa eu dizer Uma coisa Para você Meu amado Quando você Entende O papel Do qual O pai Veio Enviando o seu filho Para te resgatar Para nos resgatar Nós não somos Mais estrangeiros Somente nessa terra Mas nós Temos um pai Nessa terra Oh E tem muita gente Que é órfão Gente Que tem pai e mãe Mas é órfão De pais vivos Porque ainda não Entenderam Porque ainda não Receberam Ainda não Ouviram Falar Desse Deus Que é pai Queridos O Senhor O Senhor Nos fez Como criaturas Nós fazemos Parte da criação De Deus Mas Deus Não chamou A sua criação E quando eu falo Da criação Estou falando Do homem E da mulher Mas ele nos chamou Com um propósito De nos tornarmos Filhos De Deus Porque esse foi O projeto Original De Deus Quando ele criou O homem e a mulher Ele criou os céus Ele criou a terra Ele criou tudo Mas estava faltando algo Estava faltando os filhos É sempre assim Quando você conhece Uma pessoa Que está solteira Aí você pergunta E aí Quando é que você vai namorar Aí ah Tal Depois que essa pessoa namora Aí você diz Quando é que você vai noivar Não é assim Depois que essa pessoa noiva Quando é que você vai casar E depois que essa pessoa casa Quando é que você vai ter filhos Aleluia Então preste atenção Não existe uma família Que não tenha um pai E que não tenha filhos Então esse projeto Então esse projeto original Que começou no Éden Ele continua de pé Ele continua vivo Sabe por quê? Porque tem filhos Que são órfãos Que pensam que são órfãos Porque ainda Não receberam um convite Para participar do banquete E quando A nós Como igreja Fizermos a nossa parte Eu sei que essa igreja Está fazendo Mas o desafio É que nós Não venhamos nos esquecer E venhamos a fazer Então nós vamos ter Uma família melhor Um casamento melhor Eu digo Nem somente melhor Mas transformados Uma sociedade Transformada Uma cidade Transformada Um país Transformado Uma nação Transformada Por causa De um Convite Deus não quer Que seus filhos Pelo qual Ele entregou O seu filho Para que Viva uma vida Como criatura Como filho Sem pai Mas Ele Nos chamou Para que nós Possamos Primeiramente Valorizar O que Ele Já fez Na nossa vida Lembra Quando eu dei o exemplo De quem me apresentou Jesus Por causa De um convite E por causa Desse convite Eu estou De pé A minha família Está de pé E quantos convites Não foram feitos E quantas famílias Foram destruídas A responsabilidade É minha E é sua Como eu disse E eu repito O evangelismo O ministério Da reconciliação Não é dever Somente daqueles Que foram escolhidos Ou que estão No altar Mas é o dever De cada um De nós Existem pessoas Agora Nesse exato momento Que precisam Desse convite E muitas vezes Está ao nosso lado Mas nós estamos Tão preocupados Consigo mesmo Que a gente esquece Que existem outros Que precisam Do mesmo banquete E provar Do mesmo pão Que nos alimenta Sabe qual É um dos segredos Da nossa Da nossa prosperidade E crescimento Como homens E mulheres De Deus É as palavras Que Jesus diz Buscar em primeiro lugar O meu reino E a sua justiça E todas as demais Coisas serão acrescentadas O reino de Deus Como diz Paulo Não é comida Não é bebida Mas é justiça Paz E alegria No espírito Tem pessoas Que estão comendo muito Que estão bebendo muito Que estão usufruindo De muitas coisas Mas esqueceram O principal De estar na presença Do reino E isso também Serve pra nós Nós não devemos Ficar iludidos Também com tantas coisas Que Deus nos dá Porque senão A gente pode esquecer De onde a gente veio Quem está me entendendo aqui Diga amém Amém Queridos O evangelismo Ele é como se Um mendigo Contasse a outro mendigo Onde encontrar o pão É como você Proporcionar pra outra pessoa O que ela busca Mas você também Faz parte dessa busca Nós precisamos entender Que muitas pessoas Nunca tiveram Um encontro com Jesus Por causa Do preconceito Que muitas Tiveram E tem Através da igreja Nós precisamos Ressignificar isso Não é porque Um líder falhou Porque uma pessoa Falhou Por causa do julgamento Por causa do julgamento Que nós Iremos Ficar de mãos cruzadas Sabe Não é porque Você por exemplo Um dia foi se consultar Com um médico E esse médico Não te deu O diagnóstico Correto Que você vai Então agora Justificar A você não acreditar A você não confiar Em mais um Médico Por causa de um erro A verdade é que Sempre nós Estamos trazendo E querendo Colocar desculpas Para não Anunciar Para não Falar Porque nós Também Ficamos com medo De machucar E machucar Outras pessoas Mas deixa eu te dizer Uma coisa Meu amado O verdadeiro amor Lança fora Todo medo Esse verdadeiro amor Lança fora Todo medo O amor Ele quebra O julgo O amor Ele quebra As barreiras Ele quebra Os preconceitos Porque Deus É amor E o amor É Deus E Deus É amor Muitas vezes Nos levantamos Como juízes Julgando a pessoa Por causa De um erro Por causa De alguma coisa Enfim A verdade É que a religiosidade Ela tem matado A espiritualidade Vou repetir A religiosidade Ela tem matado A verdadeira Espiritualidade E julgamos E nos achamos Muitas vezes Que nós sabemos Muito E que nós Somos super Sabe Nós não somos Nada Sem Deus E essa palavra É uma palavra Não de Conforto Mas é uma palavra De confronto Para a sua igreja É uma palavra Para que hoje Nós possamos Despertar Para o que Verdadeiramente Sempre queimou No coração De Deus Deus não enviou O seu único filho Para morrer Por causa De coisas Mas por Pessoas Ele enviou O seu filho Para morrer Por pessoas Por isso Que o apóstolo João Que é um dos Versículos Mais conhecidos Da Bíblia João 3 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu único filho Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Agora o versículo 17 Ele é muito Interessante Porque ele diz Porque Deus Enviou o seu filho Ao mundo Não para julgar O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele O objetivo De Deus É salvar O que estava Perdido E alcançar Aqueles que não Foram alcançados Zaqueu Recebeu um convite Você sabe Da história Zaqueu Subiu numa árvore Para querer Ver Jesus Só que o objetivo De Jesus Não era Somente Ver Zaqueu O objetivo De Jesus Era entrar Na casa E principalmente Na vida De Zaqueu Desce de pressa Porque eu quero Estar na tua casa Hoje Quando Jesus Convida Não é para amanhã É para agora É para hoje Porque hoje Tem decisões Que comprometem a eternidade Para o inferno E tem decisões Que comprometem a eternidade Para o céu E aí Como eu e você Estamos diante Dessas decisões Pelo qual Deus conta conosco Nós precisamos Ressignificar A nossa vida Nós precisamos Ressignificar A forma Como nós Estamos levando Esse convite E esse convite Não é apenas De palavras Mas sobretudo De testemunho Agora A segunda classe De pessoas Pelos quais O rei Também chama Para fazer parte Do seu banquete São aqueles Que são Os pródigos O filho pródigo E a gente sabe Muito bem E conhece A parábola Do filho pródigo Ele tinha tudo Na casa do pai Ele tinha o teto Ele tinha a provisão Ele tinha tudo Mas ele largou tudo E foi embora E se ausentou Da presença do pai Porque a história Do filho pródigo Ela também É uma história Que se parece Com muitos filhos Pródigos Na atualidade Irmãos Deixa eu dizer Uma coisa pra você Isso é um dado Isso é uma pesquisa E a gente também Tem observado Durante esse período De pandemia Que começou em 2020 Muitas pessoas Estavam antes Na igreja Na casa de Deus Mas quando Veio essa pandemia Claro Eu não estou dizendo No período Em que a igreja Ficou fechada Mas muitos Se foram Muitos Abandonaram Quantas pessoas Relevantes Deus levantou Com dons Com talentos Quantas pessoas Você conhece Que talvez Ministravam na igreja Ou aqui Ou em outro lugar Que serviam A Deus Mas a pandemia Ela veio Para revelar O que já estava No coração Da pessoa E essa é a grande Verdade Porque nós Precisamos Todos os dias Receber esse Convite De estarmos Na presença Do rei Mas essas pessoas Esses filhos Pródigos Que saíram Eles continuam Sendo amados Por Deus Eles continuam Sendo esperados Para estar No banquete Porque como diz A parábola Tudo já está pronto O rei Preparou tudo E ele disse Chame os bons Chame os maus E quantas pessoas Você conhece Que já Usufruíram Do banquete Que já estiveram Na casa do pai E não estão E as vezes A gente olha É isso mesmo Né É isso mesmo Merecia isso As vezes Inconscientemente Ou conscientemente No pensamento Somos julgadores Mas Deus Não nos chamou Para julgar Deus nos chamou Para sermos A carta viva Que vai atrair Essas pessoas De volta Para a casa dele Querido Se você entender Se nós entendermos Esse desafio Que o Senhor Tem colocado A sua igreja Esse lugar Vai ficar pequeno Mas não Por causa Da quantidade Mas por causa Daquilo Que as pessoas Estão esperando Tem pessoas Que estão esperando Algo Uma transformação Na sua vida E elas buscam Subterfúgios Elas buscam Saídas Escute Se a igreja Não abraçar O mundo Vai Se nós Não abraçarmos Aqueles Que saíram Da casa Do pai E eu não estou Dizendo Que nós vamos Ser convenientes Com aquilo Que eles fizeram Que erraram Não Mas assim Mas assim como Diz a parábola Do filho pródigo O pai Estava Esperando O pai Continuava Esperando Será que isso Não fala comigo Não fala com você Quantas vezes Eu também Na minha caminhada Recebi o convite E também me tornei Um filho pródigo Que saiu Porque essa palavra Também é pra mim Eu não conhecia Ele Eu era um filho Sem pai Eu era órfão E aí eu descobri E fui pro banquete E recebi E comi o que o rei Tinha preparado pra mim Mas em algum momento Eu também saí Desse banquete E eu me lembro Quando eu estava pensando Em desistir Deus enviou alguém Pra dizer O banquete Está preparado pra ti Glens O pai nunca Deixou de te amar O pai nunca Deixou de te De te esperar Sabe irmãos Nós precisamos Despertar Nós precisamos Despertar Mas não é um Despertamento emocional É um Despertamento De convicção De convicção De que o melhor lugar É estar na presença dele Uma atmosfera Maravilhosa Na adoração Nesse lugar Como todos os domingos Todos os cultos E quantas pessoas Precisam disso O mundo está ensinando Que as pessoas Precisam de coisas Precisam andar De abraço em abraço Não deu certo aqui Vai dar certo ali Mas fazendo E pensando Da forma errada E nós Como Como esses servos Porque esse É o papel Do servo Servir por algo Maior Servir por pessoas Servir por aqueles Que precisam voltar Eu queria que você Fechasse seus olhos Agora Feche seus olhos Agora Eu queria que você Pensasse agora Primeiro No convite Que você recebeu A primeira vez E esse convite Mudou a tua história Talvez você Veio de outro Ministério Talvez você Começou A sua caminhada Aqui Mas lembra Daquele convite Lembra de como Te convidaram De como De como Você Só Deus Sabe Como você Chegou Acabado Sem Esperança Emocionalmente Espiritualmente Família destruída Tudo destruído Olha Olha onde você está Olha o que Deus fez Olha o que Deus está fazendo Mas eu queria que você Também pensasse Naqueles Que você conhece Que estavam ao teu lado E que partiram Sem voltar Para a casa do pai A pior morte Que existe Não é a morte Física Mas é a morte Espiritual É quando alguém Em vida Não sabe Para onde vai Essa é a pior morte Mas nós temos A oportunidade De sermos Esses servos Que vão levar Esse convite Do amor Do rei E do banquete Hoje nós aprendemos Que aqueles Que ainda não conhecem Cristo Como os que já O conheceram Mas o deixaram São alvos Do nosso Convite E eu quero desafiar Você a buscar Esses convidados Tão especiais E amados Por Deus Orando Se aproximando Com atitudes Durante as próximas semanas E o desafio Para essa igreja Que é para mim Que é para cada um De nós É que você No dia 3 De outubro Possa estar aqui Com essa família Eu não sei Deus pode colocar Duas Três Mas Pense em uma Porque essa família Esse filho Que mesmo está Sem pai E acha Que não tem pai Vai encontrar O seu pai E aqueles Que estavam Na casa do pai E saíram Eles vão Receber E eles vão Entender Que o pai Nunca os abandonou Mas sempre ficou Esperando por eles